Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião O João Vitor, o João Vitor deixou com o Gian na direita Atenção, o Gian jogou no ponto futuro, vem o João Vitor de trás Vai tomar a frente, invadiu a grande área, setor esquerdo Pé direito da bola pro gol Costa Rica No Crec O João Vitor que começou a jogar do lado direito com o garoto O Gian, também não recebeu na frente Dentro da grande área, deu um tapa de pé direito De primeira bola, bateu no travessão Eu entro dentro da rede Tá lá dentro Agora o placar do alertão de Costa Rica Tem um João Vitor Que não é nesse Tem zero, tá lá dentro Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Agora vamos pro segundo gol, galera Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Bola tá ali com o alemão, deixou com o gulhões lá no meio da zaga Chama o Gian, lá do lado da direita o Gian Dá tratos dela, vem tocando Costa Rica Vem tocando Costa Rica ali, é o Nestor Lá do lado esquerdo Ih, tocou errado o Nestor Bola pra vir, recebeu do meio Atenção, saiu da marcação Do alemão, colocou da grande área, setor esquerdo Vai invadir ali O garoto, o João Pé, caiu Saiu, goleiro, bateu pro gol Aqui dá o Anensi Gol Do azulão, da princesinha do sujo Ó, os vinte e sete do primeiro tempo Empata o jogo do Lairton Na saída pela direita com o Gian Tocou pro Nestor Que foi tocado bem, tocou errado Tocou de presente pro Pavir Pavir, saiu da marcação do alemão Viu o jogo do lado esquerdo Da grande área entrando Ele recebeu a bola na saída de Rodolfo Bateu de pé esquerdo A bola beijou a buchecha da rede Do lado esquerdo de Rodolfo Agora o placar do Lairton Costa Rica Que dá o Anensi Também tem um, tá lá dentro Jô é o nome dele Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Muito bem, vai começar o segundo tempo Do Lairton Para a Crec 1 Aqui da Anensi Também um placar Conselho do primeiro tempo A saída vai pertencer ao Costa Rica Que está à esquerda Do seu rádio No segundo tempo O Aqui da Anensi À direita do seu rádio Jorginho Vai dar o pontapé inicial No segundo tempo Para o Costa Rica A bola está no carocinho Do abacate É a sexta Rodolfo Agora o final Aqui da Rádio Futebol na Canela Atenção E vai autorizar o árbitro Senhor Renan Novais e Sablaud Vai autorizar o início do segundo tempo Consulta os seus auxiliares Olha no seu relógio Ou no seu econômico Como se você molou Vai autorizar Jorginho Da pontapé inicial Toca a bola Costa Rica Está valendo O segundo tempo Costa Rica Que dá o Anensi Pega a bola Passa a bola Bota a bola Para rolar Bota a bola Para rolar Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Fernando Blanc Eu vou ser Rádio é a bola Sempre no caminho Da menção Vem Costa Rica Aqui pela direita Bola com O garoto Bruninho Jogou no ponto futuro Lá para o Jean Que foi da linha de fundo Do limite Dentro da Gradiária Para trás Recebeu o destorno Domingo da Gradiária Setor direito Vem da vida Abarcação Puxou do pé esquerdo Para o direito Caiu o Davi Vai bater de pé direito Para o golaço Costa Rica GOOOOOOOL Lançando Crec do Laertal Aos 30 segundos Do segundo tempo É isso aí mesmo Galera Na saída de bola O Bruninho Pegou a primeira direita Jogou no ponto Futebol na linha de fundo Para o garoto Jean Que foi do limite Dentro da Gradiária Para trás Do pico da Gradiária Estava Nestor Puxou do pé esquerdo Para o direito Caiu sentado Davi Zagueiro do Azuleu Pé direito Da bola A bola do Ongu Subiu direito Do Elerson Golaço do Néstor Os 30 segundos Do segundo tempo Do Laertal Agora o placar Do Laertal De Costa Rica Que dá o Anese Que dá o Anese Junta lá dentro Nestor é o nome dele Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela Rádio Futebol na Canela